Marinho Móveis, 23 anos, agora com loja também em Campinas pra você e pronta entrega pro Natal. Pronta entrega, muito produto pra pronta entrega. Vou dar um exemplo aqui de couro. Três mais dois lugares, couro parcial, tá? Por sete pagamentos de R$298,00 com todas as opções de cores aqui para pronta entrega, gente. Côro, desprezo. Sete de quanto? Sete de R$298,00. Sala de jantar. E você aproveita e já compra a sala, ó. Embuia legítimo, não é padrão embuia. Embuia mesmo, com detalhe de alumínio, mesa com seis cadeiras. Tampo de vidro. Tampo de vidro, sete de R$138,00 para pronta entrega também. Pra você vir, ver e levar. É o VVL, certo? É isso aí. Marinho Móveis, oito endereços pra uma loja perto de você, 0800. 888-8888. Vem correndo, pronta entrega.